Será que ele levanta? Mas o cara é sangue ruim Não tá satisfeito, não quer deixar a menina ir embora Palmas! Atenção, por favor Agora o nosso mestre vai demonstrar Vai fazer a utilização de outro instrumento agora Tumquá Isso nada mais é que um triturador de soja De arroz Tem a semelhança bem parecida com uma alavanca Apenas para lembrar que esse carro aqui não tira É isso? É isso? Então tem que treinar para que o bastão, o chato ou a tonça, no caso agora, faça parte do seu corpo Você treina muitos anos aquilo como é que se faz no seu corpo Você continuidade no seu corpo E aí? 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 Obrigada. Técnica de variação de golpes. Bem soltinho para mostrar o lado competitivo do Karate. Corre! 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 E amém! Sempre agradece o parceiro pela ajuda, pela evolução. Nunca vira de costas, nunca deixa de abaixar sua cabeça. É através desses comportamentos, turma, que o Karate é considerado hoje um instrumento de educação. Atenção! Será demonstrado pela Letícia o trabalho que os professores de Educação Física desenvolvem. Lateralidade, o desenvolvimento do hemisfério direito e esquerdo. Isso dá muita...